olá amigos da tv 58 mostrando aqui um pouco do sítio pedacinho do paraíso acompanhe o vídeo tá o e e e Vamos lá. Olha aí como está a nossa jiboia, eu plantei aqui no tronco da mangueira e ela já desenvolveu bem, quando eu plantei era uma muda bem pequena e ela se adaptou bem aqui ao clima da serra e ela vai subir mais ainda. A partir da próxima semana nós vamos começar a limpar aqui essa parte porque como o inverno tem sido muito intenso, os matos eles crescem rapidamente e aí é preciso a gente fazer essa limpeza. Como a chuva tem sido muito forte aqui no sítio provocou essa erosão aqui ó. Como vocês estão vendo, ali em cima nós temos uma passagem molhada e a água desce aqui com muita força e provocou essa cratera aqui, bem profunda onde a água desce aqui ó. E a gente vai ter que futuramente corrigir isso aqui. E ela continua, a água desce por aqui, a água da chuva fez um estrago significativo aqui. A parte do pomar está no momento no mato, como eu já falei nós vamos a partir da próxima semana fazer essa limpeza, para deixar as fruteiras, as frutas é livre. Ali nós temos um abacateiro e aqui ao lado nós temos uma manga tome. Mais lá para cima nós temos outras fruteiras, como cajueiro, laranja, temos goiaba, acerola, graviola, azeitona. E vamos ter que fazer essa limpeza para deixar o sítio mais bonito. Aqui nessa cancela é a divisa do sítio, depois da cancela já é outro proprietário. E vamos ter que fazer essa limpeza. para vocês o primeiro frutozinho dessa laranjeira. Infelizmente segurou só essa. Mas está aqui, linda, fazendo aqui a festa aqui do sítio. Vou finalizar aqui mais um vídeo direto do sítio para todos nossos amigos e amigas que acompanham a TV 58 pelo Youtube. A todos vocês, nossa gratidão, nosso carinho, por vocês nos prestigiarem assistindo nossos vídeos. A todos vocês um grande abraço e até outro vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti